e sabe o que é isso rolamento de embreagem da Toyota Hilux 2020 senhoras e senhores e o mais impressionante essa caminhonete chegou rodando aqui essa caminhonete não chegou de guincha no céu chegou rodando desse jeito que vocês estão vendo e não é a primeira já mostrei para vocês de uma geração anterior que também chegou no estado deplorável como esse o rolamento e chegou rodando eu não entendo eu mostrando essas coisas para vocês olha onde vai parar aqui a trava do rolamento aqui ó ele vai parar aqui em cima olha aí o trabalho do rolamento aqui onde vai parar lá olha os restos mortais aqui e eu não entendo porque as pessoas ficam me chamando de riluqueiro se eu mostro esses fatos para vocês aqui do que as caminhonetes faz chega rodando desse jeito aqui ó aí ela chega rodando de jeito não existe outra caminhonete para vocês comprar quando eu recomendo eu compro riluque é porque eu vejo essas coisas quase todo dia aqui e a senhora riluque faz algumas coisas que a gente tem que tirar o chapéu e olha lá bom então então seria comissão da Toyota então sei que aí quem der a comissão da Toyota em ô Toyota podia só fornecer peça para gente né fornecer peça e e me dar uma riluque que vocês acham olha aí então tá aqui o câmbio de uma revisão brutal que estamos fazendo uma riluque 2020 uso totalmente militar olha a caminhonete ali e você já olha aqui tem ela tem snokio tem os fenders laterais avantajados tem pneu offshock na dianteira e olha os pneus tem a e olha os pneus dessa caminhonete e olha esses pneus aqui então pelos pneus da caminhonete você já sabe que ela é de uso militar brutal então senhoras e senhores olha o pedido de aço como que sai e vamos fazer o seguinte nós vamos agarrar na orelha dela vocês vão acompanhar uma revisão brutal de uma da Hilux 2020 modelo tubarão de uso militar após a vinheta senhoras e senhores saudações aqui quem vos fala é o dentão falamos direto da que a auto mecânica 4x4 do sinop do mato grosso e vamos começar mais um bda 4x4 bda seu canal de caminhonetes classe a seu canal preferido o seu canal número 1 assista um vídeo e fique fã não rindo da minha boina não você tá aí da minha boina faz tempo que eu não dava boina pra gravar vídeo né caminhonete de uso militar brutal pneu lameiro biscoito snokio vocês que é novo no canal sabem que eu vou colocar o capacete eu ponho a boina o boné de soldado geralmente a gente usa direta mas tá aqui ó qual que é a boina do tenente pai tenente né vou colocar uma estrela aqui vira do tenente aí eu falei vamos gravar esse vídeo agarrar na orelha mostrar pra esses combatentes essa Hilux de uso militar brutal pneu lameiro biscoito snokio o almoço do offshock então caminhonete pra tá bagasseira meu amigo vamos lá vocês querem mais detalhes do serviço certamente que sim olha lá senhoras e senhores Hilux é top né já Hilux não tá assim nesse vinda do seu habitat natural é sensacional começou a desmontagem do serviço parafusos de cambagem foram removidos os pneus já foram removidos cardan já foi removido também olha aí cardan já foi removido olha o vazamento mais vazamento aqui certo cardan já estão ali ó e vamos fazer aquela revisão aqui a senhora revisão e aí pelo pelo o que foi que tá rindo aí China que foi que tá rindo China tá aí tá vendo ela lá vinha aí ó e eu coloco tá vendo senhoras e senhores para fazer um vídeo legal um vídeo pitoresco um vídeo style só fica tirando onda comigo aí ó mas vamos lá retomando o raciocínio essa hora da tarde da esses reflexos que estão vendo na parede ali vamos fazer o seguinte vamos amanhã e vamos esperar dar uma andada no serviço a gente continua esse esse essa tomada aqui logo em seguida beleza senhores senhores então daqui a pouco a gente abaixa mostro para vocês esse vazamento aqui é no setor de direção eu já falo para vocês é não uma mangueira se não me engano nessa conexão aqui ó aqui ó nesta conexão ela ali ó aí e pode perceba que é uma mangueira já feita vamos resolver todos esses essas pendências que estão vendo aí no decorrer desse vídeo e portanto você aproveita agora dá uma bicada no like removemos o câmbio dessa revisão de Hilux 2020 para fazer a troca da embreagem eu falei para o cliente que essa embreagem tem que ser original seus senhores infelizmente uma marca que eu sempre recomendei que foi a Luke a Luke não tá aguentando não tá aguentando tá patinando da garbosa fica patinando embreagem eu não gostei do resultado vou ter que fazer aqui até futuramente trocar da garbosa mas vamos falar dessa caminhonete 2020 primeira coisa olha como é que o câmbio sai certo olha como é que o câmbio sai na caminhonete daqui a pouco vocês vão ver como é que ele volta com a embreagem nova após o protocolo águia entendeu após o protocolo olha só como sai tem um vazamento aqui na aqui no retentor que eu já mostrei não é mesmo então vocês vão ver como que voltará essa peça aqui ó para vocês que querem entender o câmbio da Hilux ó olha aqui o suspiro da Hilux o respiro do câmbio e olha só olha eles aqui ó tem um aqui embaixo ó ó tem um respiro na caixa de onde faz para tirar a alavanca da atração colocar essa caixa seletora aqui e ela tem um respiro vem aqui passa aqui passa aqui vai lá aí tem um respiro na caixa de transferência até deu rachadorinha aqui na mangueira eu acho que vamos ver se nós trocamos a mangueira aqui ó e aqui no câmbio esse aqui é no câmbio aqui na caixa de transferência tá vendo a diferença o campo da sua transferência e a caixa seletora aí você vem aqui e tá aqui os três aqui em cima três respira aqui em cima e por cima do câmbio então até aqui tá tranquilo você ele é parafusado aqui ó até aqui tá tranquilo você passar na água até para baixo para baixo da sua alho dificilmente a água vai passar por cima disso aí então entra água não não entra esse respiro da Hilux não entra água vamos tirar esse eu vou vou confirmar ali mas deve sim trocar o óleo de câmbio e a gente confirma se entrou água dentro Beleza o rolamento de embreagem como sempre a Hilux fazendo as riluqueza dela seus senhores olha isso aqui e como que a caminhonete chega rodando aqui com o rolamento nesse tá olha que os restos mortais dele aqui e olha aí vem para a trava aqui olha a trava aqui tava do rolamento sai trava para lá cai pedaço ali cai pedaço aqui e ela chega rodando eu não sou riluqueiro é verdade eu não sou riluqueiro pelo amor de Deus eu tô mostrando ser fatos que essa caminhonete faz que você não consegue explicar você consegue explicar então tá aí ó certo então tire suas conclusões não me chamo de riluqueiro não só tira suas conclusões só então vai ser feito troca de embreagem vamos fazer o protocolo águia aqui nesse câmbio que vocês vão ver coxinho do câmbio estourado olha isso tá quebrado ó se partiu ó se partiu tá deslocado ainda coxinho de câmbio embreagem acompanhar serviço todo protocolo águia caminhonete tá ali ó e como já mostrei para vocês de uso absolutamente militar e essas peças estão no chão também serão todas protocolizadas para voltar para caminhonete então teremos um belo serviço aqui e revisão brutal olha o pedaço olha o pedaço como é que sai daqui a pouco vocês vão conferir como é que ele volta depois de protocolizado e vocês vão ver como esse caminhonete volta beleza senhores eu falei na quilometragem dela 135 mil quilômetros rodados 134 900 famoso 135 vamos fazer aquela protocolizar nota 10 né nota 10 então quer comprar um caminhonete você se uma caminhonete como a Hilux aguenta um um piseiro desse aqui aguenta um uso severo desse que vocês estão vendo imagina você que não tem um segundo tão severo quanto isso e agora quer experimentar os outros marcas tudo bem experimento eu só tô mostrando um fato e você toma sua decisão simples assim não me não me não me critica não vou não vai ver nem falar que eu sou riluqueiro não que isso aí hoje é o Dimas que inventou isso aí quando eu falar para vocês que a revisão é brutal eu tô falando muito sério senhoras e senhores dá uma olhada nesta desbu lirada desta Hilux eu lembro uma vez quando eu trabalhava sozinho ainda tava só eu da oficina e eu fiz isso aqui no Hilux na frente atrás eu joguei no chão assim o cara chegou olhou 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 no chão as peças aí olhou para caminhonete dele olhou para mim e falou assim rapaz você vai conseguir montar de novo eu falei rapaz no dia que fosse que eu falei para você entregar você vem ver para você ver quando ele viu chegou tava aquele o protocolo águia em embrionário ainda tava embrionário o protocolo águia por rapaz você é penteado na sua hora mesmo hein aí eu ensinei pessoal para a gente fazer a desbulhada fazer a desbulhada na caminhonete dá uma olhada aí carro de direção com folga com vazamento o semieixo sistema de freio pinça presa no ganchinho do açougue aqui ó para não forçar flexível aqui ó olha lá só seus os peças aqui e o milionário aqui ele mesmo Mr. Hilux a para quando ele pega serviço desse que ele fica alegre ele fica rindo ele fica desmontando e rindo hahaha é milionário e ele gosta de serviço assim ó falei treibão olha lá a embreagem do chão também ali ó vamos trocar a embreagem o câmbio removido você já vira o câmbio fora né que eu mostrei ali então seus senhores então estamos aí ó quando eu falar assim ó eles não brutal com desbulhada animal essa aqui ó e a caminhonete de uso militar sinopense soviético a revisão brutal que se preze tem que ter descarbonização e pés de tanque né mesmo senhoras e senhores então está aqui ele filho de dona salete garrado na orelha iniciando a descarbonização menino chinês habilidade destreza competência o menino mais chinês do Brasil olha aí senhores como que tá esse motor antes certo como tá alojamento de filtro motor se bem que a gente já tirou os dois então dá para você ver mais mas olha aí o motor dá para vocês fazer com ele comparativo antes e depois a descarbonização vai remover essa parte de emissão aqui descarbonizar tudo que a gente confere como que tá isso aí e volta tudo para vir depois vão ver o antes e depois dessa descarbonização beleza que desbulhado em que desbulhado senhoras e senhores é uma verdade BDA 4x4 é animal né nessas horas aqui a gente essas desbulhado até bonito de ver não não então eu prefiro você com o capacete de tanto uso militar eu sei que vai ter alguém para falar isso eu não tinha comprado a boida vamos vamos a boida novamente e beleza olha lá senhores o tanque que esse tanque é da caminhonete lá também certa dela foi envolvido e ele sai assim do veículo aí que você já conhece o procedimento e esse cliente eu vou mandar o vidro esse aqui depois do serviço a gente tira o tanque fora pré-lavagem externa para essa sujeira que tá aqui não entrar dentro do tanque e sujar ainda mais eu vou fazer pela lavagem desmonta o módulo ali do pescador de combustível que essa peça aqui e aí lá o tanque por fora é lá o tanque por dentro lá o modo de combustível lava tudo e que a gente devolve para aquela rai-lobs ali revisão brutal beleza e aí você prefere escrever boina ou capacete aí qual que você prefere aí quando for caminhonete de uso brutal para me usar para sinalizar como eu falo para vocês nós temos esses nossos bordões do canal uso militar agarrado na orelha filha da dona salete e enfim e aí você precisa entender quando a gente tem uma caminhonete como essa que é de uso acima do severo né não é o severo é acima do severo aí nós temos esse 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 militarismo aqui no canal para simplificar isso então que boina capacete também chamar o camuflado que o meu boneco é camuflado que eu troco a bandeira na frente enfim só de bola né mas vamos lá agarrar na orelha já estável já estamos garrados na orelha o pessoal tá mais rápido que eu seus senhores a parte de coletores aqui já tá no lavador não tem nem para fazer aquela avaliação antes e depois mas olha lá olha aí e 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 aí bom então vocês estão vendo já tá aqui no lavador já começou lá a descarbonização certo é produto é tempo é ficar de molho para fazer aquele resultado que vocês confiam irão conferir daqui a pouco vocês vão conferir como que essas peças voltam para o veículo depois da descarbonização no protocolo águia eu vou fazer um ano depois aqui bem nesse ponto aqui ó perceba que tá metade obstruído tá vendo ó bom então vou fazer um ano depois aqui então vamos antes e aí e eis o protocolo águia de descarbonização e senhores olha como fica a peça após o serviço e aí e se eu falasse assim senhoras e senhores essa peça é nova vocês acreditariam não acreditariam olha aí e todos os componentes devidamente lavados limpos e higienizados e olha isso e aí e aí a ideia de até ficarmos em silêncio não é mesmo um serviço como esse do protocolo águia seus filhos olha os parafusos e higienizados e não tem como devolver parafuso junto sujo não tem tem que ser assim ó olha como é que sai um parafuso olha como é que volta ó esses de cima estão prontos esses de baixo vão ser protocolizados e muda até de cor né senhor e senhores muda até de cor então este é o protocolo águia uma forma só um método superior de manutenção automotiva e quando eu falo para vocês que a revisão é brutal porque é daquelas de tirar o chapéu ou de tirar boina e faleceu senhores o motor está içado com a girafa certo e somos o motor para que para fazer a troca do coxinho do motor olha isso é o partido totalmente rompido o coxinho do motor impressionante da mesma senhores impressionante aqui o ministro ficou com um lado ele tá aqui tô trocando o outro olha só a mão do menino chinês ali ó e essa caminhada vai ser zero daqui ó coletores foram removidos vocês já viram lá já tá pronto e e aí quando vai trocar a coxinha do motor a gente já troca seu coletor no lugar e tem mais espaço para trabalhar e aí a gente aproveita coloca os coxinho novo logo e depois a gente segue com a montagem da parte de admissão e essa revisão aqui tá daquelas brutal né mais que brutal vamos falar a verdade né Existem as revisões que são mais brutais que as outras né olha essa aqui e ela recebeu a lavagem do painel frontal no protocolo Águia olha aí a caixa de direção nova olha aqui beleza as bandejas protocolizadas o freio traseiro protocolizado style né senhoras e senhores muito style né olha lá a gente só lavou isso aqui porque a gente é caprichoso mas você sabe que Boris Boris falou que aqui não tem nada que se suje mas limpar o sistema de freios onde não tem rigorosamente nada que se suja é realmente de se tirar o chapéu tamanho o talento eu não acredito no que eu ouvi não acredito no que eu ouvi não pode ser verdade isso que eu escutei agora então agora não dá para falar da sujeira mas eu acredito que como ele falou que não tem o que suja a gente achou que tava suja estava sujo então só poderia ser uma projeção astral é senhoras e senhores aqui ó mais peças protocolizadas é uma troca de olho ali diários ó entrando ali ó sensacional né olha lá nota 10 senhoras e senhores e aí senhoras e senhores em tempo real vocês viram o pescador sendo removido aqui do módulo do combustível e aí olha isso aqui olha a cor ó a famosa borra aqui ser assim olha ela aí é uma melhorada irmã no óleo ali e olha lá no fundo a nossa olha aqui mesmo mas aqui senhor e senhores vocês estão vendo a necessidade de se fazer a limpeza de tanque essa borra aí ó é produção espontânea do diesel olha lá olha isso olha essa terra olha aqui bom então vocês estão vendo eu ensino vocês aqui é a prática é a prática entendeu não é o ensaio nos nada contra o ensaio de laboratório mas eles não levam geralmente o ensaio não leva em conta uma contaminação porque uma contaminação começa a imensurável ensaio de laboratório você não sabe aliás não é a contaminação essa produção de borra aqui e são diversos fatores químicos que se ele vai em conta mas mas de qualquer maneira vocês estão vendo aqui a necessidade de se fazer a limpeza do tanque agora vamos daquele talento descartar esse óleo olha ele tem bem pouco lá lá no fundo sujeira lá também olha lá Pedro mas enfim vamos lavar tudo aqui e montar com esse módulo limpo show de bola eu estava filmando né alguns takes dessa caminhonete sem a boina tradicional não podemos é de uso brutal tem que de uso militar a caminhonete tem que ter algum adereço corporal de uso militar e fazendo referência a caminhonete não é mesmo mas vamos lá senhores e senhores vamos lá conferir como é que tá o andamento desse serviço o milionário me chamou aqui pra gente ver é a embreagem original é outro nível né a gente fala assim a tudo funciona olha eu vou pegar uma que chegou ali eu vou mostrar pra vocês a diferença do disco de embreagem original novo aqui vamos colocar os caminhonetes certo ó aí sim Toyota lá acabou de abrir a caixa ali ó vamos colocar original que eu falei para o cliente olha essa caminhonete de uso militar tem que ser original não adianta inventar moto aí beleza beleza aí eu quero mostrar para vocês aqui aqui ó ó o espelho de roda protocolizado espelho de rodas as bandejas pivô caixa de direção terminais é que vocês não viram aqui o estabilizador tirou lavou colocou no lugar de volta nossa sensacional né sensacional fácil eu vou pegar ali o pé de menino só um pouquinho eu vou pegar ali pode deixar essa embreagem aqui por favor deixa ela aqui pega o disco dela aqui só para a gente fazer um comparativo chegou aqui seus senhores eu não vou falar que essa marca Saks é ruim até porque o valor dela de mercado é mil e trezentos e essa aqui quase seis mil reais beleza me dá aqui o platô eu só o só o disco é só o disco mesmo é só os senhores vamos lá olha aqui é um diferencinho né uma diferença de acabamento não tem um diferenço de acabamento olha aqui onde pega aqui melhor lá olha aqui vocês também não sei o senhor essa pessoa não aparece que vale cinco mil né não adianta ser bom tem que parecer que é boa olha o tamanho dessas molas em comparação com aquela ali certo é impressionante a estrutura a qualidade da fibra qualidade dos arrebites certo é o acabamento essa marca Saks eu disse para vocês que ela não é ruim certo ela tem uma boa durabilidade o problema dela fica fazendo barulho na maioria dos casos então tá aqui ó quando a gente fala para vocês que é original é original ou você comprou aí sim uma exige a look cara look não sei o que está acontecendo com a look tem hora que não funciona direito não sei o que acontece e vocês se lembram um vídeo vocês se lembram de um vídeo do arraio looks cabine simples branca que a gente tirou a primeira embreagem dela era a look e a segunda veio aí sim vem quem lembra desse vídeo esse vídeo aqui ó então para o Zé Frisinho que fala que eu erro que fala que eu erro eu sou tolanteiro então nesse vídeo eu falo aí a Toyota lançou uma contramedida usava a look errou e agora mandou a contramedida vem aí sim agora por quê porque o look levantou infelizmente cadê o platô disco usado esse aqui eu nem sei eu vou ver se é mas eu acho que a primeira troca também se eu achar ele a gente busca lá então senhor e senhores tá aqui aqui na águia automecânica a gente como original é bem puxado o preço mas festa caminhonete aqui você tem que ser original não adianta botar um desse aqui né não adianta colocar não adianta colocar uma peça nem andaria mas é uma semana não aguenta não adianta não vai tracionar nunca um uma peça dessa nessa feminina tudo bem que essa aqui é da raio looks até 2015 Ok por isso que ele tem diferente de tamanho mas independente de qualquer coisa mesmo que fosse dessa raio que nova a o estrutural é bem parecido mas eu queria mostrar para você esse comparativo aqui certo para mostrar a diferença de preço a vez fazemos lançamento peça original e primeira linha ou linha de montagem ou que a gente conseguiu um kit aí sim como esse aqui ó então aí sim que é isso né então aí sim a marca do que de embreagem original Toyota aqui aí sim em relação a peça de reposição ou do mercado paralelo enfim existe paralela boa para ela ruim o ideal é usar a peça original que é o que da marca que a própria montadora usa no caso aqui aí sim beleza então acho que ficou claro aí essa diferença não é mesmo que ficou claro aí e não existe almoço grátis não não tem jeito é sempre é sempre assim é sempre assim é sempre assim entendeu desse jeito show de bola então vamos trocar vamos fazer aqui e na ea e o kit original senhor e ele vem separado tá a embrear a fator o disco e o rolamento aí o esses dois kits de mercado vem tudo junto eu vou montar o kit que deixa ela na caminhonete vai ser usado ali beleza é isso aí o pessoal garrado na orelha senhor e senhores e o protocolo águia fica até bonito não fica como diz o milionário o bom de deixar a caminhonete assim que você bate o olho que ele vai chegar na fazenda vai olhar embaixo aqui ó e vai bater o olho ver que foi feito é sensacional né olha esse câmbio instalado aí e eu não mostrei o câmbio né cara eu esqueci de mostrar o câmbio mas olha vocês lembram como é que tava esse câmbio antes do protocolo águia e olha ele agora aí coxinha do motor novo o motor não coxinha do câmbio olha isso assim do motor também ah é do motor também do motor também eu filmei eu filmei durante o vídeo olha aí é sensacional olha o câmbio essas olha o cardan protocolizado e aqui o tanque o bilionário mas não mostrou a limpeza da boia tira aí e esse aqui é filho de dona santinha aqui mas me cia sei que se lavar bem lavado olha aí tá vendo olha aí o negócio assim olha pela limpeza aqui do ar você já tem uma ideia de como que ficou eu tava ali resolvendo uns problemas ali mas resolvendo foi eu não vendo um convite que eu recebi falarei em breve no canal sobre isso e olha aí senhor senhores quanto quadro freio já falei né então ali foi lavado e é não mostrou mas tá protocolizado beleza e olha aí olha só é sensacional senhores e olha essa um raio luxo de uso militar e olha o protocolo agro você bate o olho e você vê por onde passou a o show de bola né o tio do radiador novo fizemos aquela desmulhada agora tá pronto e tá pronta senhoras e pronta e vamos daquele confere embaixo e quatro amortecedores offshocks já tinha na frente né que eu vi que colocou atrás também agora não me lembro se eu não me lembro se atrás já tava no começo do serviço mas enfim o freio suspensão amortecedor aditivos todos os filtros semi-eixo ali semi-eixo e parafuso de cambagem novo esse parafuso aqui tá complicado né ou você pega original que é o caso que é só a pintinha rosa do controle qualidade ou se pega original o xingling xingling não aguenta aperto não aguenta aperto xingling e olha lá o coxinho do câmbio cardan olha aí ó e o offshocks kit altura e esse caso aqui ó que é o kit altura você tá vendo ó as pessoas falam assim no vídeo a gente não não entende tá bom isso é kit altura aqui ó se calça mais do molejo aumenta a altura da suspensão traseira o freio a nota 10 né a embreagem né limpeza do tanque tá no lugar a embreagem vocês viram como estava essa embreagem e olha aí o homem também volta para o lugar agora vamos encerrar lá no alinhador né alinhar e vamos encerrar a caminhonete serviço top gun e essa caminhonete branca após a revisão ficou tão boa que o cliente resolveu deixar ela de maneira civil agora tem até o snorkel dela para deixar em casa agora só para ir para o shopping fazer compras levar as crianças na escola e para o culto só para essas coisas uso urbano só que não aqui já é uma outra caminhonete da mesma fazenda que vai fazer um serviço parecido com esse que vocês viram agora pelos pneus vocês estão vendo que é de uso militar brutal certo essa não tem snorkel porque que é de outra fazenda do mesmo grupo é do mesmo grupo agropecuário e aproveitando ela de fundo e com a minha estilosa boina só ficou bom tem ficado muito bom com a minha boina style a gente encerra mais um vídeo do BDA 4x4 esse vídeo acompanhar agora é mais um daqueles que eu estava em Cuiabá lá o serviço terminou a caminhonete foi entregue e portanto não gravei a última parte do vídeo mas o grande o grande o grande serviço vocês acompanharam aí totalmente beleza senhores então e vamos ver certinho que que vai ser feito essa caminhonete aqui conforme for a gente faz um vídeo deste serviço aqui também beleza Oi e aí vai ter mais eu tenho mais um vídeo e eu não gravei o final mas não importa deve ter final eu pego um cenário como fiz agora aqui e ao falando em cenário olha lá vai lá o que que tem esse nome aqui pessoas olha isso ali vamos lá falando de agropecuário olha lá o trator que tá passando aqui na porta olha o tamanho e isso é uma plantadeira daquelas brutais meu amigo ali tem um milhão e dois milhão ali de máquina e na linha hein olha lá só assim seus senhores fazendo a maquinária agrícola tudo que legal nem combinei e apareceu essa máquina no final aí show de bola seus senhores e desta maneira nós encerramos mais um vídeo do BDA o seu canal de caminhonetes classe A seu canal preferido seu canal número um assista o vídeo e fique fã dando like aí beleza então águia auto mecânica 4x4 respeito você respeito por sua caminhonete até o próximo vídeo se Deus quiser e aquele abraço não rita minha boina não que você sabe se você é novo no canal mas também que eu acho que eu falei no começo tem essa boina aqui quando o caminhonete é de uso militar mais que severo a gente põe alguma indumentária militar fazer o vídeo é não rir não não rir não e aí